Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, só começaram mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Um vídeo vem circulando, as páginas de Facebook emocionando a todos. No vídeo que foi filmado na cidade de Tubarão, a Polícia Federal foi acionada para manter o controle da greve dos caminhoneiros. Um helicóptero da Polícia Federal foi acionado e, para surpresa de todos, o helicóptero parou no meio da movimentação e começou a tocar o hino nacional. Na gravação, dá para ver que um dos caminhoneiros chegou a se emocionar e se arrepiou ao ver aquela atitude bonita da polícia apoiando o movimento dos caminhoneiros. Eu vou rodar o vídeo aqui para vocês, mas não esqueça de acessar o curso da descrição se você quer aprender a ganhar até 5 mil reais trabalhando da sua casa. Roda o vídeo emocionante. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL